Corina, o que tá fazendo aqui? Desculpa, desculpa, Constância, desculpa! Desculpa vir te incomodar, mas aqui é minha filha, ela tá passando mal. O que ela tem? Eu não sei, você viu que ontem ela tava mal? Acho que ela tá desidratando porque tá com muita diarreia. Não se preocupe, vamos agora mesmo pro hospital, vamos! Cuidado, vamos! Não se preocupe com isso. Os gastos correm por minha conta. Eu que serei a responsável pela saúde da Ampari.